E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente no Overwatch. E vamos ver o que a gente faz aqui de Pharah. Peguei a Pharah aqui a primeira vez. Nem fui na sala de treinamento treinar com ela, nem nada, mano. Já vim aqui pra partida, que o bagulho é louco. Olha, ela tem esses tiros aqui que é bem forte, né? Oi, ei, corre, corre. Eu não curto muito personagem assim não, que você tem que meio que mirar, meio que... Como que eu posso explicar isso? Você tem que meio que ter uma mira antecipada, né? Da onde vai cair o bagulho? Não pode mirar exatamente onde a pessoa tá. Cadê? Tinha alguém aqui, não foi? Tem um robôzão aqui, matamos. Na verdade, na verdade, esse vídeo aqui eu ia jogar com a D.Va. Só que... Né? Pegaram. Eu sempre dou azar, mano. Os vídeos que eu quero fazer, eu nunca consigo fazer. Eu sempre dou azar, cara. Eu nunca consigo pegar quem eu quero. Mas tô gostando. Não tô usando nenhuma habilidade dela ainda, que eu tô... Tô pegando um jeito aqui ainda com a boneca. Vamos ver o que o botão direito faz. Ah, você voa mais tempo? Calma, é que eu vou olhar aqui as habilidades. Botão direito... Não faz nada. Só tem o E e o Shift. E o Q. Onde tem vida aqui, mano? É isso que eu falo, ó. Você tem que acertar mais ou menos... Mais ou menos certo. Ah, mandei ult aqui, velho. Consegui matar o robôzão lá, mas... Pô, da hora a ult dela, cara. Ela manda um monte de míssil. Não vou falhar de novo. Gostei da ult dela. Vamos, vamos, vamos. Vou, vou, vou. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Aê, rapaz. Não, não deu. Não deu. Cadê os... Cadê os caras? Aí, esse robôzão. Aê, boa. Mas quando você pega o jeito, mano, também. A bicha é muito... É muito dano dessa bicha, velho. Aí, ó. É difícil acertar, mano. Ah, o botão é dela. Daqui a pouco a gente olha o que é que faz. O botão é. Os caras ficam pirados comigo. Fala, ah, beijo. Treina na sala primeiro. Não, não gosto, cara. Eu gosto... De ter aqui a impressão real com o boneco. Não gosto de ficar treinando, treinando, treinando. Eu acho isso um saco. Vamos ver se a gente acerta uns tiros aqui. Oi! Você fugiu, seu vagabundo. Não, voa, voa. Fora. Ah, nossa. Morri em cima do telhado, velho. Também acabou a gasolina do bagulho, o combustível, sei lá. Combustível, né? Gasolina a gente não sabe se é. Eu quero ultar de novo, porque eu gostei muito da ult dela. Eu quero ultar, mano. Enche aí, ult. Ah, deixa eu ver aqui o que o botão é, faz. Lança uma onda explosiva que joga os inimigos para trás. Tá. Jogar para trás. Como que eu posso tirar proveito disso? Ai, ai. Nossa. Caraca, moleque. Tava todo mundo mirando em mim. Mano, eu acho esse Bastion muito chato, cara. Ô, bicho chato, velho. Ai, mano. Eu queria jogar de D.Va, velho. Os caras não deixaram, velho. Eu queria ir de D.Va. Ó, eu tenho ult. Qualquer. Qualquer coisa aqui, já sabe. Não estou usando, não estou conseguindo usar o botão E dela com eficiência. Acho que agora é uma hora boa para ultar, hein. Ah, a Zenyatta curou geral. Oi, boa. Ah, esse bicho toda hora, mano. Que bicho chato, cara. O pior que nem foi, foi o porcão. Porco vagabundo. Olha o pezinho dele. O pezinho desse cara aqui. Cadê os caras? Aqui. Oi. Mano, aquele bicho ali está enchendo muito o saco, velho. A gente precisa se livrar dele. Cadê ele? Eu estava escondidinho ali, mano. Quer dizer, na minha mente eu estava bem escondidinho, né. Mas, na verdade, eu não estava escondido nada. Vai, velho. Rapaz, está muito difícil a gente vai disso aqui, galera. Nem a ult está resolvendo. Porcão versus porcão. 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 Não, me larga, porco. Caramba, eu preciso de vida, mano. Onde que tem vida? Deve ter por aqui, né. É. Boa, essa vida aqui é da boa. Eu vou ter que ultar, velho. A justiça vem de cima. Ultei ali. Não estou usando muito o botão E, porque eu não estou ouvindo. Assim, eu e o Mage, um cara que não sabe jogar ainda o Overwatch, não estou vendo muita vantagem no botão E. Vou usar com mais frequência agora, para ver como é que funciona esse esqueminha aqui do botão E. Os caras pegaram o Ouriça agora. Eu acho ela boa zona, velho, essa Ouriça. Mano, aquele bicho lá está enchendo o saco muito. Tipo, muito. Muito. Morre, diabo. Aê. Agora a barreira aqui. Com a barreira aqui, ajudou. Ó, boa. Matamos. Ai, falta só a Ana. Onde tem vida aqui, mano? Aqui, vida. Sai. Me dá vida. Não, filho da mãe. A Ana não, a Mei. Eu sempre fico atrapalhando. Caraca, eu fui justamente para pegar. Sacanagem, a Mei foi lá e pegou. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Tem muito... Aquele bicho ali é muito chato, velho. Caramba, é muito chato. Ah, vamos perder, né, velho. Perdemos. Que merda. Caraca, mano. Não me pira na sua porra. Jogada da partida. Miojo. Jogada da partida. É, rapaz. É, galera. Serviu de... Olha, eu queria jogar com ela, velho. Eu queria jogar com ela, mano. Ela é muito boa, cara. Eu joguei um pouquinho com ela. Mas eu não estava gravando. Aí eu falei, não, vou jogar, né? Aí vai os caras e pega. Mas, galera. Show. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não do meu desempenho. Ah, eu estou treinando, cara. Então, tipo... Em vez de eu usar o tempo só para treinar e não fazer nada, o que custa fazer vídeos para vocês, né? Eu acho que fica mais legal assim, porque aí eu fico pegando minha... Eu mostro para vocês minhas primeiras impressões mesmo. E a bota é que a gente pode fazer uma comparação depois, no futuro. A gente assiste esse vídeo aqui, tipo, antigo. E vai um dia, olha, pô, Magie não jogava nada. Hoje Magie joga pra caramba. Ou não, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal. Faço Overwatch aqui. Faço outros jogos também, tipo Paladins e outros jogos também. Gigantic. E espero que vocês gostem aqui do canal. Se vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.